Prato da Casa Olá, eu sou o Rafael Vargas, do Mercado Negro em Toronto e hoje vou-vos apresentar a minha versão de uma feijoada. A ideia começou toda quando eu decidi fazer uma feijoada para uns amigos na minha casa e deparei-me com um casal de amigos meus que era vegetariano. E então eu pensei que a feijoada, que é uma coisa muito tradicional, seja de choco, seja feijoada de polvo ou feijoada típica de carne, que não havia uma versão vegetariana e eu peguei nela então, peguei nesse desafio e fiz uma feijoada vegetariana para todos os meus amigos e acho que resultou bem. Então, começamos numa panela, adicionamos azeite e deixamos ela aquecer bem e entretanto vamos picar um bocadinho de cebola. Normalmente um quarto de cebola ou meia cebola chega dependendo de quantas pessoas queremos fazer. Eu irei fazer aqui um prato que dá para sensivelmente 4 pessoas, por isso meia cebola será o melhor. Em termos de picar, nada de muito fino, grosseiramente para sentirmos o sabor, é vegetais, a ideia não é só refogar, então queremos sentir o sabor da cebola, mas também não a queremos deixar muito grande. Queremos a cebola para o azeite quando ele estiver quente, podemos ouvir este barulho, que é o que necessitamos para fazer esta cebola. Ela começa então a dourar aos poucos e entretanto podemos deixar uma folha de louro ou duas, dependendo do tamanho. Eu gosto de temperar logo com um bocadinho de sal a cebola, para ela começar a largar a água e ser mais rápida a sua cozedura. Mexemos mais um pouco. E quando ela começar a ficar um pouco, a perder um pouco a cor e ainda não dourada, podemos então adicionar a cenoura. Sona mais ou menos uma a duas cenouras, depende do tamanho, também aos cubos, neste caso eu tinha-a previamente cortada. Se a cenoura for de boa qualidade, bem lavada, até com a casca irá dar todo um sabor maior ao prato, que é uma coisa que não é muito utilizada, mas eu gosto de usar os meus vegetais mais perto do natural possível, então se der para ir com casca, obviamente que bem lavado, vai com casca. Deixa-se refogar um pouco. Aqui vamos adicionar um pouco de vinho branco. Um pouco mais de sal. E aqui deixa entrar então uma paprika defumada. Sem dúvida alguma que a qualidade da paprika defumada irá fazer a diferença toda. Uma boa paprika defumada irá não só largar cor, como um sabor fantástico, e não irá perder o sabor ao cozinhar, que é bastante importante, visto que é uma feijoada e que ainda fica por algum tempo no tacho. Quando a cenoura então dourar bem com a cebola, iremos adicionar a courgette. Foi hoje este legume que eu escolhi. Aqui já podemos ir como preferirmos, seja porque queremos outro legume, seja porque é outro legume que temos em casa. Fica bem berinjela, ficará bem a batata doce, ficará bem a tal courgette, alho francês também fica muito bem. Variedade de legumes. Cogumelos também é uma boa hipótese. Eu gosto de usar os legumes que tenho em casa. Hoje era a courgette, foi a courgette que eu usei. Deixa-se a marcar um pouco. Volta-se a retificar um pouco o sal. E aqui eu gosto logo de adicionar então a pimenta. A pimenta branca é a minha preferida para trazer o sabor ao prato. E quando o fundo começa novamente a secar, vamos adicionar um pouco de vinho branco novamente para refrescar todos estes legumes e fazer com que o sabor saia para todos os legumes, para a feijoada então ter muito sabor. Aqui eu adiciono o feijão. Em norma eu prefiro usar feijão em lata porque traz toda aquela goma e aguadilha que o prato tem. Claro que também é possível usar feijão o feijão normal e demolhá-lo e depois aproveitar essa água. Mas eu acho que este é muito saboroso, muito mais prático, que é o nome sem dúvida algum do meio deste prato, que é um prato feito só num tacho, sem sujar muita louça para depois podermos jantar ou almoçar com os nossos amigos. Começamos então um pouco e começamos a ver a quantidade de goma que este prato cria. e quando o feijão começa a incorporar com todos os legumes dentro, está na hora de finalizar. É muito rápido, demora cerca de 8 minutos todo este prato a fazer. E é essa a ideia. Vamos adicionar um pouco de sumo de meio limão. Vamos adicionar coentros. Aqui é opcional. Eu gosto da frescura que o coentro vai trazer e vai lembrar muito a feijoada de choco, que foi a que eu me baseei para poder fazer este prato com esta vertente vegetariana. Então acho que o coentro ajuda a trazer a ideia da feijoada de choco. Mas salsa também irá ficar bem. Cebolinho ou cebolete também ficará bem. Ou então, se preferissem ervas, também dá. Assim fica mais fresco. Irá dar para servir numa taxada para os amigos. Ou então até fazer depois um arroz para acompanhar. Adicionamos um pouco de tabasco para dar um spiciness. QB, opcional. Mais uma mexida. E para adicionar todo um outro sabor e aquele brilho que fica sempre bem, um ou dois cubos de manteiga. Desliga-se. E está pronto a servir. Então, depois da manteiga, fica finalizado, bem cremoso. Tem um cheiro fantástico dos coentros, do bem refogado. E vamos então adicioná-lo ao nosso prato. Adicionar mais um pouco de coentros para manter a frescura do prato. Desafio-vos, então, a fazer uma feijoada vegetariana para acompanhar com um arroz ou então só comer aqui mesmo. Bom apetite. Adicionar mais um pouco de coentros, um pouco de coentros, mas um pouco mais um pouco de coentros, do bem refogado. Então, Vamos lá. Obrigado.